E com prazer registramos também a importante presença do nosso querido amigo André Melli, pai do Heitor e do Luca, que estão no ensino fundamental e que vem nessa noite juntar-se a toda a família integral para a grande Eco Junina 2019. E vai falar pra gente como está indo a festa, como está vendo esse grande encontro da família integral, André. Está boa tarde, boa noite a todos. Está muito boa a festa, as crianças se divertem bastante, tem o entretenimento, as brincadeiras que eles gostam. E é por uma boa causa, fazendo a festa mais importante, que é conhecida no Brasil inteiro, que é a festa junina, e ajuda a escola, ajuda todo mundo. E a criançada participando, interagindo, curtindo com todos os amiguinhos, aos novos amiguinhos que eles também não conhecem, hoje fazendo novas amizades, proporcionando uma sociabilidade muito maior e uma integração cada vez melhor. Com certeza, e isso também serve para... eles levam para o resto da vida, né? O que eles aprendem na escola eles vão levar para o resto da vida, as amizades, as coisas boas. E isso é muito bom para o desenvolvimento deles. Muito que bom. Aproveitando a oportunidade, André Melli, um dos mais renomados e famosos personal trainers do nosso estado, e que vem desenvolvendo uma tecnologia, uma técnica muito apropriada, né? Para o condicionamento físico. Fala para a gente sobre essa técnica que você desenvolveu, e que vem obtendo resultados tão fantásticos, para que a pessoa mantenha uma forma física perfeita, e acima de tudo, uma qualidade de vida adequada, né André? Com certeza. A gente, lá no meu estúdio, eu procuro trabalhar de forma individualizada. O que eu vejo que a pessoa necessita, e a gente trabalha em cima disso. Cada um, claro, com o seu objetivo, o seu desenvolvimento, é tudo na sua etapa, tudo na sua hora, cada pessoa consegue se desenvolver muito bem. E o importante, uma busca constante pela qualidade de vida, pelo bem-estar, pela forma perfeita de estar de bem com a vida, né? É isso mesmo, é isso que é o principal, é a saúde, né? A qualidade de vida. A pessoa chega com o objetivo, acaba gostando, e ela percebe muito mais a qualidade de vida dela, do que seria o objetivo propriamente que ela chegou querendo buscar. E você que busca essa qualidade de vida, dessa forma perfeita, fala para as amigas e os amigos, a maneira de entrarem em contato com você. Isso, pode entrar em contato tanto no Instagram, que é arroba André Melli, ou no WhatsApp, que é 11 95659 7054. A forma perfeita, a qualidade de vida que você busca, está aí, as portas muito abertas para você. André Melli, marcando presença na Eco Junina do Colégio Integral 2019. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai. Vou me perder, me afogar no teu amor, Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor, Te agarrar pra descontar minha paixão, Aproveitar o gosto dessa animação. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai.